E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo. Uma ave trabalhadora e construtora por natureza. Esse é o João de Barro, uma das espécies mais populares do Brasil. E se você quer saber um pouco mais de algumas curiosidades sobre essa linda ave, vamos juntos descobrir nesse vídeo? Conhecido e coberto de histórias e lendas, o João de Barro é uma ave muito popular em todo o Brasil, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde são encontrados em maior número. Essa popularização entre diversas aves no Brasil tem origem em uma das suas características principais, a capacidade de desenvolver uma verdadeira obra de arte rústica, como a sua própria casa. Seu ninho tem um formato muito característico e criativo, todo feito de barro úmido misturado a esterco e capim. É um ninho muito tradicional e característico, e no interior há uma parede construída para diminuir as correntes de ar, formando um isolamento contra o frio e também dificultando a entrada de predadores. Para o casal de João de Barro, a construção do ninho demanda uma dedicação de quase um mês de trabalho, até que todas as estruturas estejam prontas para uso. A história dessa ave é encoberta de contos e lendas, como o mais famoso, que se o macho for traído pela fêmea, ele pode trancá-la dentro do ninho para sempre. Mas na realidade, e apesar da narrativa que envolve a espécie, e o fato de muitas pessoas relatarem que já tenham visto casinhas completamente fechadas, isso nunca foi registrado e comprovado pelos ornitólogos até no dia de hoje, e não passa apenas de uma lenda. Um fato curioso, é que o João de Barro é dono de grandes condomínios na natureza. Isso porque ele nunca utiliza o mesmo ninho em estações seguidas, e acaba por vezes construindo duas casinhas simultaneamente, realizando às vezes um rodízio entre elas. O João de Barro é uma espécie monogâmica. O casal vive junto, e constrói e cuida dos filhotes também junto. O local escolhido para fazer o ninho pode ser desde uma forquilha em uma árvore, até um pote de iluminação pública, desde que seja um lugar alto e bem protegido de predadores. Quanto à alimentação, essas aves se alimentam de pequenos invertebrados como os cupins, formigas, minhocas e moluscos. Em época de escassez de alimentos, eles podem até se alimentar de alguns frutos também. São aves com hábitos e cores bem distintas, com predominância na cor marrom, com a plumagem variando conforme a região aonde vivem. Já o tamanho varia muito, pois as aves que são encontradas no sul do país, são maiores que aquelas que vivem na região norte. O João de Barro é um pássaro distinto, se adaptando muito bem em qualquer dos ambientes, como locais abertos, campos, pastagens e também centros urbanos. Quem nunca observou nas grandes cidades, esses pássaros caminhando pelo chão em busca de insetos. No geral, essas aves não vivem em bandos, elas preferem viver em casais. E como pode-se observar nos locais onde se encontram esses pássaros, como é lindo e incrível o canto em dueto entre o macho e a fêmea. Quem nunca ouviu o canto dessas aves nas ruas? Um fato curioso, é que no sul do Brasil, o canto do João de Barro é considerado um sinal de céu limpo e tempo bom. Vale destacar que essa ave vem invadindo cada vez mais as grandes cidades, principalmente por conta da arborização mais rala e do desmatamento que cria campos que são locais preferidos do João de Barro. Portanto, sua população são poucos afetadas hoje em dia. Se você gostou do vídeo, corre lá e deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ass especial. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti